Eu quero desejar um feliz Mainte e desejar um bom veneno ao nosso programa de Nos Mainte. A minha mãe também trata, entre outros, a história de Timeshare e o fenômeno de All Inclusive. A minha mãe é a Lícia Tromp e a mãe me está repassando Belkis Moreau. Junto comigo no estúdio, eu tenho o Sr. Jan Van Ness, o Sr. Raymond Maduro e também o Sr. Leo Maduro, porque nós vamos discutir o tópico que já nos mencionou acaba com o que é o All Inclusive e também a Timeshare History de Aruba. Um feliz Mainte na Bolsonaro. Obrigado. Eu estou feliz de estar aqui conosco. E nós vamos começar com o Sr. Van Ness e o nosso papo também com a reação que nós temos com esse homem que está atrás de Lomba aqui e esse homem aqui também com a possível venda através de um hotel que também virou All Inclusive. Eu quero agradecer a todos nós que nós temos com a reação da comunidade. E eu quero que nós tenhamos experto na matéria aqui, que nós vamos nos dar um melhor vista da situação. Bom, minha reação é muito importante. Número um, eu penso que o Aruba é o último ano que é a Gana, que é o mesmo lugar do aspecto culinário do Caribe. E é feito, como sempre, um bom balanço. Um bom balanço entre Trench e Timeshare. Um bom balanço entre o percento de Resort Não All Inclusive. E agora que nós estamos aqui, que há menos de dois anos, praticamente mil câmer trabalhando All Inclusive. Se é verdade, é um bom balanço aqui. E o que é feito? É que porém, chegaram quase 350 restaurantes na Aruba. E é 150 que tem na Eagle e Palm Beach. Que acabam de estar competindo forte com o outro. E é feito com All Inclusive aqui. E, geralmente, a percepção de All Inclusive está com a Jamaica, a Dominican Republic, não é a melhor qualidade. E com a Aruba, é verdade, a nossa isla está safe, a nossa organização é mesmo. Tempo que nós estamos na outro hotel, que nós estamos na Bisa, ou que nós estamos na peticão. Se, por exemplo, o Playa Lina está com All Inclusive, nós estamos na Bisa. É um pecado para o All Inclusive. Mas sobre Aruba é tudo. Então, a minha reação tem um pouco de mixed feelings, é verdade. Com a parte, eu acho que na parte culinária especialmente, qual a reação de Nanta ou a Tata? Eu acho que é bem mencionado que a Bisa está com Luganã, que hoje em Bisa está com a Nanta, que não está muito bem seca, que tem tudo renda para dentro, com toda facilidade para dentro. E aqui na Aruba, nós sabemos que a gente tem liberdade, que a gente tem que ir para o outro hotel, e mais um pouco algo está com a Tata. O que é que a gente tem que ir para o outro hotel? Bom, a gente tem que ir para nós, em geral, a política do governo, e a Tata para nós upgrade. A gente tem que ir para nós incrementar o REFBAR, ADR, a gente tem que ir para nós atrair afluentes, a gente tem que ir para nós dedicarmos a um mercado de um household income de entre 100 e 150 mil dólares. E a base de base é, se eu quero ir afluentes, vou mostrar bem com o fine dining, vou mostrar bem com o lugar que eu venho aqui, que eu venho aqui, que eu venho aqui na Londres, Amsterdam, New York, o que dá diferença. E é feito aqui em um baño frio. Se eu tenho um otonio versionista, me lo penso, talvez, dois viajar, para sobre o botão, um encrempimento de mercado a base de decisões aqui, ou decisões que nós temos que esperar ainda, com pouca coisa, com praticamente, 8 cincambos entre Weston e Reddison, mas é hotéis que já acabam all-inclusive, e pedem paquetes aqui, que também estão vendidos em hotéis, não é all-inclusive, tem seu impacto, para receber o produto completo. Tem alguma forma, ou, talvez, para mim, se é all-inclusive, com o botão, incluir, ou seja, um pouco, um pouco, no portão, no restaurante, um pouco, de hotéis? Ah, geralmente, antes, em um tempo de 20, 30 anos passados, nós estávamos aqui, happy hours, o momento, que o lugar, abriu all-inclusive, praticamente, nós estávamos aqui. Aqui, eu não estou aqui, eu não estou aqui, no banchi, vou mesmo trabalhar no front desk, para comprar tickets, e, no longo prazo, vou, praticamente, vou eliminar a ideia, que vou pôr a, também, acudir a um, tem, um, all-inclusive, onde vou ir para o breakfast, mas, tem sua tendência, vou ter o front office, comprar tickets, etc., e, geralmente, pode dizer, não, então, vou criar uma muralha, para render, para fora. e, já luna, eu não sei, o grupo de Aruba Growth Fund, que deve representar, parte de Aruba, a Baicorte, que, o que é todo o vosso pensamento, que deve ser aqui? Uh, quando os leitores se envolvam, ora, é algo legal, é algo realmente difícil, é, 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 15%, o como, o, 32%, e por quem deve secular, isso não quer dar, um projeto encoradrado, assim, Vamos conversar com o Sr. Raymond Maduro, que é uma pessoa muito conhecida no mundo também de turismo, também de time-share. Qual é a tua opinião sobre a gente da situação aqui? Me dê alguma opinião em geral, não? Eu não tenho uma opinião em geral, como é uma operação diária, por exemplo, com a janela, eu estava aqui mais perto, não estava em condomínio, não estava em um restaurante. Mas, em geral, eu estava aqui, não estava fazendo roupas de roupas de roupas, mas algo malo, algo negativo. E eu não sei o que o negativo está. Eu estou agora, há tempo que nós começamos com o time-sharing, ela vai pintar também de que coisa está, o que ela está fazendo. Hoje em dia, Jesus Gracie, 40% da planta de hotel, rooms, câmara, não está o time-sharing, não serve a roupa bom, no tempo não é malo, não? E, ao fim e ao cabo, Marriott Hotel está vendendo uma quantidade enorme de time-sharing que tem ainda, que eu estou trabalhando, porque eu estou trabalhando com um departamento só de venta, não estou trabalhando com 20 anos. E eu estou me reportando com um pouco de medo de ser tudo inclusive, porque eu não sei o 40% da roupa, não sei o detalhe, mas o que eu estou me dizendo é que o que está acontecendo agora é uma decisão de roupa séria, e eu estou agora, eu estou querendo, eu estou agora, eu estou experto em conta, eu estou trabalhando com a gente, eu estou trabalhando com a gente, eu estou trabalhando com o presidente, eu estou trabalhando com o governo, eu estou trabalhando com o governo, eu estou trabalhando com o objetivo mais cauteloso para não tomar decisão de descabelar. Isso é, eu estou falando, em general, mas eu estou trabalhando com esse trabalho, em general. Leandro tinha outra opinião, vou vir atrás, quero outra detalhe, mas... Sim, eu estou passando com o governo de Subana que nos deu para mostrar sua sustenção, e até que você está visto também, em corte de alunas, na caminha aqui em rato, nós também passamos um relato chiquito capaz de notícias de como é dia e é abai, mas como representante da Câmara de Comércio, como é também da toda a situação aqui? Bom, no momento aqui não está formulado um ponto de vista oficial ainda, mas eu quero que, em geral, nós podemos dizer o seguinte, não está tanto a trata de apoio do governo durante o caso, mas é mais importante para nós saber o que é a possibilidade que o governo tem em geral, para, se acaso, chegar a conclusão que o desenvolvimento aqui está negativo, como vai parar? Isso não vai resultar fácil, porque tem a liberdade de uma empresa para ter certa altura de definir como está seu negócio. Então, realmente, eu não quero que a minópolis é um país com, em verdade, uma política, um manejo contra a aula inclusiva. Dentro do país, o que acontece, o que acontece, o que acontece, o que acontece. Então, agora eu vou buscar instrumentos para o governo, para o governo, para o governo, para o governo e para o governo. Então, na rua, eu tenho bastante problema. Nós temos um sistema de permissão para o hotel que está abriu, que está abriu, que está abriu, que está abriu, realmente, para um hotel e para um restaurante, em um hotel, a única restricção é para o que está safety e security, não é para o que está abriu, não é para o que está abriu, não é para o que está abriu. Isso é o que acontece. O que está abriu, não é para o que está abriu, não é para o que está abriu. de uma empresa, de ir para a empresa, de ir para a empresa, livremente. Então, se nós, no momento, aqui, quer vai fazer algo, nós estamos, não é para o que está abriu, não é para o que está abriu. Então, estamos fazendo a possibilidade legal. Para o que está abriu, não é para o que está abriu, não é para o que está abriu, não é para isso? Agora, estamos fazendo um hotel para saber um permissão, mas para operar um hotel, mas, agora, vamos, agora, vamos, ofrecer um paquete mais amplio. Uma coisa abriu, agora, é uma coisa abriu, não é para o que está abriu e não é para o que está abriu, é que existe centenares de anos, agora, é que 60 anos passaram, com o clube mediterranéi a começar o modelo aqui também, então realmente é a discussão que eu vou dizer de outros países também que agora é o efeito de um ambiente, por exemplo, que é porto aqui na Aruba também, que se uma grande parte de um hotel está bem all inclusive, dificilmente o governo aparece aí, então como eu vou falar com a situação de espécie, naturalmente se um hotel vai, por exemplo, que tem um par de restaurantes, vai ampliar, não vai ampliar mais gente, quando está atrás de um restaurante, mas o restaurante na outra banda de caia vai perder, então tem um desplazamento de emprego vai dentro e all inclusive resort, mas tem outra parte de comercio que perde, e outra parte que perde também está naturalmente com mais e mais, então é uma situação nova que no momento aqui, segundo menos, não tem um overview completo de o que vai acontecer, porque eu quero dizer que é um primeiro estúdio, o que vai passar aproximadamente e o que vai acontecer, então é uma prioridade para a gente. Tem gente, quando você quer discussão com o público ou com a comunidade, tem gente, também com outras bandas, ou inclusive, estão entradas seguras, você vai pensar em uma pintura, em um hotel, em um homem, como você vai fazer isso? Então, quando você vai fazer um hotel em um homem, você vai ter tanta entrada? Bom, eu quero dizer que esse é fruto de uma fórmula só, então, nós temos que fazer um time-share também, porque é um tempo malo, de maneira que o serviço agora estávamos, é um tempo malo, é um tempo malo, tem uma roupa de roupa de roupa, e, para sobre, mas, em verdade, é um repeat guest aí que estávamos em uma pintura, ou vários viajar para a gente, e, all inclusive, em verdade, é uma vantagem, de lado e de para trás, não está percurando para o mercado, não gerando, não gerando, tudo bem, mas, isso é uma nota que estávamos, quando é um tempo malo, um all inclusive também pode sofrer. Agora, quando nós temos, espero que isso não aconteça assim, mas, vamos dizer, nós vamos ter um recesso internacional econômico, então, agora, esse setor também pode afetar as coisas em outros hotéis, e, ademais, por exemplo, agora, eu vou comprar um shopping, isso aí é de repente, você vai ter um mundo, não é, você entra em um shopping online, então, eu vou comprar bem na Aruba, mas, um all inclusive na Aruba, está mais caro, com all inclusive na República Dominicana, ou na Jamaica, mas, o ponto está, que na Aruba também é all inclusive, então, aí é um produto diferente do que a gente tem a gente na Jamaica. Na Jamaica tem uma faixa de pésse de pésse, porque a gente tem um semão, que vão ter em uma faixa de pésse, e aqui na Aruba também é um semão que vão ter no Aruba, que vai de um hotel, então, a reglatura do Minero Pabu, então, é uma faixa de pésse, agora, você vai cheiro para o vao, você vai em casa, você vai aqui em casa, você vai ter um audio, então, o povo vai aqui na Aruba, você vai se contenta com todo inclusive, ou tem uma lamento de pésse com todo inclusive, e não aproveitar outras possibilidades para divertir e comer o outro caminho, etc. Para mim, o resultado desse processo é nosso cliente. De uma maneira que já me avisa o nosso televidente, nós te passamos um rato para alguns de alguns itens que nós passamos para ver o tópico aqui, já que o aluno vai comprar a venda das propriedades que caiu do grupo de Radisson, e é possível comprar donas, mas será bem corta de uma forma urgente e já que toma lugar, já que o aluno vai entrar por motivos de uma venda possível aqui. Então, já que depois que o grupo local de inversionistas negocia, queda claro com a compra da propriedade de Radisson. De uma forma estranha, nós te vi, já que o grupo de Rio apresentou uma oferta, e já que o aluno vai em contra do manejo do governo, pois nós estamos passamos aqui para o aluno vai entrar. Para o governo aqui, tem um assunto de ordem inclusiva muito importante. Então, do ano passado, um dois anos passado, não foi publicado em Corante, diferente de Corante, que não está assim com o conceito de ordem inclusiva. Para o motivo, é não vale a pena, é não está bom para o governo. Isso é um tratamento, é um tratamento, e há muito tempo, e há muito tempo. E, ainda mais, o AGF é convidado, que eles já foram e já foram, 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 e já foram. Nós negociamos em Nova Luna para comprar um hotel, nós não compras dois para o Rubiano, e é o primeiro hotel de Vapawn Beach, e isso é a única coisa que nós queremos, nós queremos um dia 30 de junho, e aí não tem uma nova placa. É isso o negócio. Então vocês não entendem mais que esse serviço seja uma opção para vocês? Absolutamente não. Nós negociamos para comprar um hotel, então nós não estamos interessados para que um outro comprador vim, que não pagam mais placas para nos dar um set-o. Absolutamente não. Você pode mencionar a suma para qual é o que vai trabalhar? Não é importante, a suma não é importante. Nós negociamos, nós temos um preço, e a placa é para pagar, e isso é tudo. Entrega-se. Nesta visa, amigo, o governo de Subana ficou surpreendido com a informação, que eu já conheci esta aposta com um possível acordo entre Carlson, Grupo e Doina de Rio. Nesse de turismo tomou a acção imediatamente para fazer o possível desenvolvimento aqui. E, de parte do governo, nós temos uma aposta de não dar uma cooperação para o desenvolvimento aqui. O senhor é operar para all inclusive na Rúbio, não me sei rar um permissão especial para o governo. Dêem o processo, com a ANDA, de maneira que me avisa, nós notificamos do Carlson, Grupo, de levantar, lamentávelmente, para a surpresa de turismo, se não passar, apenas já o EPS nos aguarda notificar, e já bian confirmado do advogado de Rio, no caso aqui, nem de Carlson Group, de Rio. Nós vamos notificar que tem um possível acordo que vai chegar entre Carlson e Rio. Nós vamos notificar como goberno de Biaja e advogado de Rio, no caso aqui, que sa que está empurrando aquele manejo que está conhecido, para Rio, como também para Carlson Group, e que naturalmente o goberno de Aruba não o cooperar. Nós vamos fazer um estagio aqui para colocar um possível momento over, dentro de um all-inclusive de Radisson aqui em Aruba. Mas, na tarde, já bian, nós vamos ter contato também com o Carlson Group. Nós vamos notificar o Carlson Group que está contra o acordo com o governo, contra o manejo que está aprobado durante o mês, ou que, em todo o caso, não vamos colocar em altura de gele. Lamentablemente, tem um interesse processo para colocar um lugar, e há uma interesse em corte, nós vamos compreender que o processo dura exatamente oito dias, de hora na comissão de negociar para hora na acera, mientras que nós vamos dar uma mesa para uma longa longa com uma companhia, com plena cultura do gelegenção que está em tempo e que está necessário, que está aqui, naturalmente, para o governo de Aruba, que nunca vamos colocar em altura, nós vamos mostrar de que está um bom set de sensação de Aruba, de que está um bom partner de Aruba. Naturalmente, para o governo, é uma decisão difícil, já bian, mirando que trata de uma transação privada, de uma transação entre duas companhias, que, naturalmente, normalmente, o governo, não está involucrado, mas, não é caso, aqui, nós vamos ver que o bem-estar general, para o que está tratando de cidadão, de cidadania de Aruba, o povo de Aruba, em sua totalidade, escolhe a base de bem-estar general aqui, para unir, na caso, o emaínta, e, depois, também, naturalmente, Aruba Gastronômica Association, e a oficina de Turismo também, para sostener Atia. Também nós vamos ver que, de uma forma muito forte, mostra, através de comunicados e de prensa, sostenemos o manejo de governo sostenido do parlamento também, para regular o assunto aqui de All Inclusive. Mano, agora, para tomar nota, pode ser discussão aqui, lanta roupa de comunidade, e essa aqui, a pône, que elas têm atenção politica também, e, Mestre Bisse, aquilo que está partido na oposição, não é tão pouco contento que é possível, bem, aqui, já que não temer como um desenvolvimento preocupante para a nossa industria turística. Atualmente, tem um shift, de maneira de indicar, e se é de lá que vai ronco, o Rio, está com o Redstone, está virar All Inclusive, está bem, Bahia Príncipe, outro All Inclusive, mas vai raiar no momento, que o país Aruba está oferecendo, na turista, 70% de câmbio de All Inclusive, e 30% de câmbio de transit, hotéis, timeshairs, e condomínios, e não está a místia, está preocupado, se o povo está de meio de comunicação, até mesmo está preocupado, e ela visa, mas regular o desenvolvimento All Inclusive, Atia, também está preocupado, porque ela tem um efeito, spin-off, efeito, de hotel All Inclusive, está roupa negativa, para comerciantes, aqui está, o que é Atia, três de grandes, ela tem um efeito negativo, para o restaurante, ela tem um efeito negativo, para o taxista, e ela tem um efeito negativo, e para outra tienda, na área, não é momento, aqui, um estúdio, está guardado assim, na Aruba, para o P.E.C., para o arquivo ter efeito, de All Inclusive, se você botou uma nota, de comunicado, de Atia, e Atia, todos, estão três de lante, com o efeito, que tem, ali, All Inclusive, para o país, e ali, sua economia, está negativa, passou, e o trend mundial, está, com o mais, All Inclusive, está por, dentro do mercado, e turistas, All Inclusive, está conosco, para turistas, com nota sal, assim, na fase, for de um hotel, para sobre, está lógico, botar aí, comenda, bebida, breakfast, lunch, e dinner, dentro do hotel, que é menor, está facilmente, botar sal, vai para o hotel, buscar algo, de comer, usando comida, como lembra, para sobrar, um estúdio, agora, assim, está na Aruba, para Aruba Times, Aruba Times, Association, e não está, normalmente, tem, ramo de turismo, 75% de guests, que está bem, Aruba, está sal, come, de restaurante, a outra, se botar um ensai na cuenta, então, se rio, toma ovo, readezando, quando ela chega, num cantidade, mil doce, em Campo, riba, estrepa, de Palm Beach, bisame, onde, e restaurante, dentro área, onde, taxista, na loja, um pida, de bolo aqui, se torne, renda, 75% de guests, aqui, loqueda, dentro hotel, para, comer, e na nota, vai sal, fora área. Nós está passando, um brei comercial, e nós volvemos, tem, profundição, um pouco, umarriba a história, de timeshare, que se significava, nossa economia, dentro do curso de Ayanam.